Boa tarde, agora são 4 horas, terça-feira, véspera de feriado. Mas as notícias não param. Siga comigo que eu te deixo por dentro das informações do dia. Daqui a pouco, às 5 da tarde, vai ser sepultado o corpo do professor morto a facadas dentro de um ônibus aqui em BH. Antônio Leite Radic, de 63 anos, trabalhava na Faculdade de Medicina da UFMG e foi assassinado durante uma tentativa de assalto no coletivo da linha 9805. O professor chegou a ser levado ao Hospital Odilon Beres, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram que o agressor queria roubar a mochila da vítima, que reagiu. Já a versão do suspeito é de que ele teria atacado o professor devido a um desentendimento em um bar na noite anterior ao crime. Doutora em Medicina Preventiva, Radic trabalhava em prol da saúde pública e fazia parte de um projeto de revitalização da Bacia do Rio das Velhas. E amanhã é dia de mais um feriado e desta vez para celebrar a Proclamação da República. Confira como vai ser o funcionamento dos principais serviços e atrações na capital mineira com o Frederico Lomônico, direto da redação. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Vitória. Boa tarde ao pessoal de casa. E no feriado é sempre bom a gente se informar sobre o que vai abrir ou não, sobre o que vai funcionar ou não. Na área do Larzê, os parques do Mangabeiras e o Miranjo do Mangabeiras, o Parque Municipal, o Zoológico e a Serra do Curral vão funcionar normalmente. E para quem precisar de ônibus para chegar até esses locais, o horário de ônibus funciona com um quadro de horário de feriados. E também a decisão das lojas, se vão abrir ou não, cabe ao comerciante segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas. E por fim, o Serviço Público de Limpeza vai funcionar em plantões nas áreas da Sarvasse, Central e Hospitalar. São essas as informações e é com você, Vitória. Muito obrigada, Fred. Taxa de natalidade cai no Brasil e o Zika vírus é apontado como principal causa da queda. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, o ano de 2016 teve o primeiro recuo significativo no número de nascimentos dos últimos sete anos. No ano passado, o número de nascimentos registrados no Brasil foi de quase 3 milhões, representando uma queda de 6% em comparação a 2015. Pesquisadores acreditam que a epidemia de Zika tem impulsionado o fenômeno. Isso porque brasileiros podem ter adiado a decisão de ter filhos devido ao surto de microcefalia. A doença está associada ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Um dos locais que apresentaram maior redução no número de nascimentos foi Pernambuco, estado muito afetado pela epidemia. Mudanças no perfil demográfico brasileiro e a crise econômica também influenciaram na queda de natalidade. Presos em Minas Gerais aproveitam datas comemorativas para fugir da prisão. Segundo dados da Secretaria de Estado de Administração Prisional, de janeiro do ano passado a outubro deste ano, 1.075, desculpa, detentos de regime semiaberto saíram das penitenciárias pela porta da frente e não retornaram. No caso das saídas temporárias, por decisão judicial, dos mais de 23 mil presos liberados, mais de 2.300 não voltaram para a prisão. Eles foram dados como foragidos e apenas metade foi capturada. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação que daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícias. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho